Olá, Alivaldo, bom dia. Muito bom dia nesta sexta-feira especial, né, Nádia? Sexta-feira especial com cara de feriado, né? Exatamente. Lembrando que vai parar muita coisa, como a gente viu agora de manhã, mas de tarde, gente, a vida volta ao normal. Então, nada de exageros nessa comemoração, caso o Brasil vença e tomara que vença, né? Bom, Alivaldo, ontem você esteve lá na Assembleia e houve muita confusão. O dia foi de muito tumulto ontem na Assembleia Legislativa, a discussão sobre o reajuste dos professores da rede estadual na Comissão de Constituição e Justiça, que acabou sendo aprovado, mas teve muito protesto e confronto de manifestantes com a segurança da Assembleia. Professores denunciam manobra do governo para aprovar reajuste salarial para a categoria de 2,95%. Não iremos aceitar mais um golpe que foi dado ontem. Estão tentando dar outro golpe hoje, a portas fechadas. Uma reunião da CCJ, a porta fechada, ninguém nunca viu. A reunião de três comissões técnicas foi transferida para o gabinete da presidência da Assembleia, sob protesto da oposição. Ontem, tramitaram ao mesmo tempo dois projetos de reajuste do governo. Na mesma sessão que estavam prostituindo a vontade dos deputados, que derrubou o veto e mantendo o veto, estava também sendo lido o novo projeto do governo. Como é que dois projetos do governo com a mesma matéria podem tramitar no mesmo dia? Isso é uma ilegalidade. Mas o líder do governo justifica a proposta que prevê reajuste salarial de apenas 2,95%, que representa a reposição salarial conforme a legislação que está em vigor para as eleições deste ano. Nós não podemos, nem o governo, nem a Assembleia pode cometer nenhum ato de ilegalidade. Então, a ideia agora é exatamente aprovar, discutir e aprovar o novo projeto com o percentual de reposição da inflação para manter o mínimo que as categorias exigem. A matéria foi aprovada nas comissões. E no plenário, com protestos nas galerias, a mensagem do governo foi discutida e aprovada. Prevaleceu a maioria da bancada governista. A oposição votou contra, mas só conseguiu seis votos. A decisão será agora encaminhada ao Palácio de Karnak para ser sancionada pelo governador Wellington Dias. Só antes do Alivaldo comentar, deixa a gente mostrar aqui a professora do Instituto Federal do Piauí, Patrícia Andrade, está aqui no Cidade Verde.com a informação. Ela estava entre os manifestantes ontem na Assembleia Legislativa e sofreu uma fratura no fêmur depois de cair durante a confusão. Aqui no Cidade Verde.com também nós temos outra foto de um outro manifestante, de um outro talvez professor também ferido durante esse confronto lá com a segurança da Assembleia Legislativa. Agora o que prevalece mesmo é que foi aprovado em plenário depois de tanta polêmica, Alivaldo, agora para a sanção do governador. É, foi assim, você lembra bem na votação dos aumentos dos alíquotos do ICMS no ano passado, na votação do limite de gastos, tem sido muito tumultuada a votação de matéria polêmica na Assembleia Legislativa. E ontem acabou acontecendo esta situação. Não volta atrás, já está decidido, agora é lei, vai ser sancionada pelo governador Wellington Dias, Portanto, magistério, policiais militares, civis e também procuradores do Estado terão reajustes de 2,95% conforme manda a lei em razão do período eleitoral.